Olá galera expert, tudo bom pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o palestrante Carlos Forte, sou especialista em vendas de peças, acessórios e serviços automotivos. E eu estou aqui no canal da Rio para nós continuarmos a nossa série de dicas sobre abordagens aos clientes. Nós vimos nos vídeos anteriores que o grande desafio na hora de abordar um cliente é criarmos a empatia. E o que é empatia? Quando o cliente gosta de você e não sabe porquê. O processo de venda começa nisso, o cliente gostar de você. Nos vídeos anteriores nós vimos também que nós atendemos três tipos de pessoas ao mesmo tempo, que são eles, os auditivos, os visuais e os sinestésicos. Mas como saber quem é o que nessa história toda? Pois bem, a empatia nós criamos logo no início do atendimento ao cliente, não é no final do atendimento e sim no início. Como no início você não tem como saber quem é o que nessa história toda, a gente recomenda que você faça uma abordagem padrão e que, independente do tipo de cliente, se for auditivo, visual ou sinestésico, você ainda assim com essa abordagem padrão vai conseguir captar a atenção desse cliente. Agora, quais são os elementos importantes para você manter nessa abordagem padrão? São eles, sorriso e simpatia, prestatividade na recepção ao cliente, disponibilidade, o seu corpo fala, tenha disponibilidade, tenha vontade, mostre que você está feliz de atendê-lo na hora que ele chega até a sua oficina, até a sua retificadora de motores ou até mesmo a sua loja. Um bom tom de voz, juntamente com a saudação, bom dia, boa tarde, olá, tudo bem? Oi, tudo bom no que podemos te ajudar? Ó, aquele tom de voz prestativo, o cliente que é auditivo, principalmente esse, vai captar a atenção o teu tom de voz receptivo, tá certo? E a utilizar das expressões gentis, por favor, por gentileza, sente-se, fique à vontade, muito obrigado, né? Tenha um bom dia. Todos esses elementos são importantes e vão ajudar você a captar a atenção do cliente, independente do que ele seja, você vai captar a atenção dele. E se você conseguir captar a atenção do cliente, consequentemente, essa atenção vai resultar em vendas, tá ok? Se você gostou dessa dica, compartilhe com mais pessoas, se ainda não é inscrito aqui no canal da Rio, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e interage conosco através dos comentários, será um prazer interagir com você. Até o nosso próximo vídeo, um forte abraço e lembrando, tudo é venda! Tchau, tchau!